Como que você chegou? Como que vocês foram abordados para chegar no local, você e a Tássia? Bom, nós estávamos parados, fazendo ponto de parada, policiamento preventivo, passou um munícipe e falou que estava acontecendo alguma coisa na joalheria. Aí nós combinamos de verificar, né, e combinamos de descer e parar a bicicleta um pouco antes. Só para chegar até na porta da joalheria e ver o que estava acontecendo. Nisso, quando nós estávamos descendo, nós encontramos um senhor, e eu não lembro o que esse senhor falou para a Tássia, mas lembro que ela já virou. E quando ela virou, nós já se deparamos de fronte com o meliante, que ele falou, fica quieto e já tirou na gente. Vocês foram, então, imaginando que fosse uma briga, alguma coisa assim? É, nós fomos imaginando que seria uma discussão, alguma coisa simples, que a gente resolveria sem apoio. Na hora que vocês foram chamar o apoio, a Tássia chegou a chamar? Quando ela pediu ajuda, a gente já estava baleado. Pelo rádio? Pelo rádio, isso. Como que vocês chegaram lá, entendeu? Então, agora que você está explicando, que na verdade foi alguém que avisou vocês para que tivesse, estava tendo algum problema lá na joalheria. Você não chegou a falar que era um roubo, que tinha gente armada? Não, nós estávamos parados os dois, fazendo o policiamento preventivo, ponte parada, e chegou um munícipe e falou que estava acontecendo alguma coisa na joalheria. Ele nem bateu no nosso ombro, nada. Ele só chegou, ó, está acontecendo alguma coisa naquela joalheria ali. Eu olhei para ela e falei, o que é alguma coisa, Tássia? Aí ela falou, vamos verificar? Eu falei, vamos. E não pensaram em chamar apoio? Não. Ali não? Não, em nenhum momento. Só depois? Porque não tinha uma ocorrência de vulto para a gente pegar e priorizar as viaturas para ir para lá. Poderia ser um mingingo brigando com o dono da relogiaria por causa de uma pilha de um relógio. Imagina eu mandar todas as viaturas para lá, precisando atender outras ocorrências, e todo mundo parado lá por causa de uma briga de um andarilho com o dono da loja. E o cenário ali mostrava totalmente o cenário comum. Eu lembro... É, não tem apenas imagens, não tem nada, né? Eu lembro até das moças da consultoria subindo, o pessoal descendo, não tinha correria. Não tinha senhor também andando. Estava tudo tranquilo, o cenário não nos mostrava a calmaria. Tanto é que a gente foi tranquilo, sem pedir apoio, porque a gente achou que não era necessário apoio no momento. E, bom, aí teve a confusão, o tiroteio, você foi baleado. Baleado, em quantos, quatro tiros, quatro lugares? Quatro tiros. Quatro tiros. Um na perna, que pegou a femoral, um no braço, um no peito e um nas costas. O colete foi fundamental. O colete foi essencial. Se eu não tivesse com o colete, eu não estaria aqui, porque um foi próximo ao coração. Você lembra de quando você foi atendido, aquela estudante de enfermagem segurando, tentando bloquear você ali na femoral, que ela sabia, ela entendia que era necessário aquele atendimento rápido? A última imagem que eu lembro do cenário ali, foi quando eu estava na bicicleta e caí. Essa é a minha última imagem que eu lembro do local. Naquela hora você estava procurando o rádio? Você voltou na bicicleta. É. Como todos viram, eu estava armado, né? E na minha cabeça, meu subconsciente pensou, se eu ficasse por ali, caísse por ali, talvez os bandidos viriam e me mataria com a minha própria arma. Aí eu tentei guardar ela dentro da bolsinha e foi a hora que eu caí. Quando você volta, você volta para guardar? Para guardar a arma, isso. Eu não tinha rádio lá, a Tássia que estava com rádio. Assim, eu acredito que nós fizemos o correto. Porque nós não fomos à joalheria para tentar combater o que estava lá dentro. Nós fomos verificar o que tinha, que tipo de ocorrência seria, para a gente pedir apoio ou não pedir apoio. Então, infelizmente, né, se deparamos depois com aquele meliante que estava fazendo a segurança e não teve como a gente combater. Se a pessoa tivesse passado informação que está tendo um assalto, talvez eu iria até a loja verificar realmente o que é um assalto. Porque, às vezes, o munícipe comum, ele não sabe diferenciar. Exatamente. Mas se tivesse me passado informação que tinha gente armada dentro da relogiaria, eu não teria ido. Eu chamaria a central e a central decidiria qual seria o melhor procedimento. Com relação a esse período que você está aqui já, família, amigos, o pessoal da guarda, o Rio Preto inteiro, o Brasil, o mundo, está todo mundo orando por você, clamando, enfim. Isso te ajuda? Te ajudou? Como você vê tudo isso? Sem dúvida. Eu não sofri com a amputação. Estou muito feliz de estar vivo, sabe? Eu acredito fielmente que era para ter acontecido comigo mesmo. Porque não era um dia esporádico. A gente não estava ali por acaso. Todo dia a gente estava ali, né? Naquele mesmo lugar, naquele mesmo local, descia, fazia o carga e descarga, a vaga de taxista. Então, eu acredito que era para acontecer com a gente. Então, por isso, não tem por que eu ficar chateado, lamentando. Nenhum momento eu estou lamentando. E, sem dúvida, a população, a guarda, a prefeitura, todo mundo, as orações, o hospital. Assim, eu não vou nem fazer agradecimento porque eu posso esquecer alguém, porque tanta gente que tem me ajudado. Vem gente aqui que eu nunca nem vi me prestar solidariedade. Eu não acredito nesse negócio de herói. Eu estava simplesmente cumprindo o meu papel. Mas só o fato de ter ajudado aquelas senhoras lá de alguma maneira, de ter feito com os bandidos saíssem da loja rapidamente, sem ter ferido mais gente, eu já fico feliz por isso. E sobre as pessoas, sem dúvida, quanto mais oração, quanto mais gente vir visitar, melhor. A gente fica mais feliz. Ô, Cleiton, eu queria que você me falasse que tem uma pergunta também que eu já recebi, apesar de entender que ainda é inoportuna ou muito cedo, mas eu vou fazer para você porque a gente está recebendo isso. E daqui para frente? Você permanece na guarda? Como é que você vai encarar isso daqui para frente? Olha, antes da amputação eu tinha certeza que eu queria voltar, atuar, porque até mesmo o médico me deu uma perspectiva muito boa de recuperação da perna, né? Mas, sinceramente, hoje eu não sei qual vai ser o meu destino, né? Porque não vai depender de mim, vai depender da junta médica da prefeitura me liberar ou não. Se eles me liberassem, eu trabalharia normalmente. A minha vontade é trabalhar, sem dúvida, eu quero trabalhar. No primeiro momento a gente fica chocado mesmo, mas é tudo passageiro. Depois você recupera tudo, prótese excelente e é bola para frente. Eu estou com a mente tranquila. Não tem nenhum momento que eu acordo, que eu fico perguntando por que aconteceu comigo, por que foi desse jeito, o que eu fiz de errado. Eu acredito que era para acontecer do jeito que aconteceu. A vida vai continuar a mesma. Eu não perdi uma perna. Eu ganhei uma vida nova e essa vida veio sem perna e agora é reabilitar para continuar a minha vida, criar minhas filhas, ajudar minha família, ajudar quem for preciso na maneira do possível, na medida do possível, né? Ok, então você tem duas filhas? Duas filhas. Ah, que bacana. De que idade? Uma de 10 anos e uma de 1 ano. Sua esposa, né? A gente viu, acompanhou lá na caminhada pela paz, tudo. Ah, minha esposa é uma guerreira, né? Ela está aqui comigo desde o primeiro dia até agora. Pós aqui, vai para o serviço, volta. Você está recebendo ajuda emocional da prefeitura, a guarda, eles estão te apoiando? Não, a guarda, não tenho o que falar. Todo dia vem me visitar. O Silvio, dia sim, dia não, ele está aqui. O pessoal da prefeitura tem vindo também com bastante, sabe, bastante ênfase, ajudando, prometendo ajuda, né? Você está acolhido, então? Eu estou tranquilo aqui. Eu estou tanto pela guarda quanto pela prefeitura. Todo mundo tem me ajudado, sim. Eu deixo para você, o microfone, para você falar o que você quiser falar em agradecimento a todo esse momento que você está aqui. Tá bom. Bom, gente, o que eu tenho que falar? Estou muito feliz de poder estar falando com vocês, de estar vivo, né? E mostrar que eu estou bem, o meu coração está feliz, a minha cabeça está boa, logo, logo estarei andando, se possível, trabalhando. Tem muitas pessoas para agradecer, então, não quero agradecer para não ser rude e esquecer de alguém. Mas a população, a corporação da guarda, a prefeitura, o pessoal de Mourbe que veio me visitar, agradecer a todo mundo, a Santa Casa, principalmente, que tem sido, nossa, uma mãe mesmo. Então, o que eu tenho que falar é isso aí, é força, é pensamento positivo e continue na oração que eu estou bem e posso continuar melhor ainda, né? Mas depende das orações de vocês que continuem vindo e ter fé e força mesmo que daqui a um dia eu estarei trabalhando novamente. Obrigado.